Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jason Costa, mais uma vez aqui, pronto para te ajudar. Estamos resolvendo questões de matemática da Banca Impa, tá bom? E essa questãozinha, 31, 32, 33 e 34 da aula de hoje, são da prova do concurso mais recente da Banca Impa, município de Pedra Branca. É a nossa terceira parte, resolvendo essas questões. E você sabe, após a nossa vinheta, iremos resolvê-los aqui nesse programa, tá bom? Solta a vinheta e vamos lá. Feu de bola? Vamos lá à resolução. O que é que ele fala aqui? Gráfico das funções de primeiro grau, f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a 4x mais 6, com domínios reais, mas são duas retas que, para chegar a essas informações, nós temos que igualar. Você faz f de x e vai igualar com g de x. Certo? Aí, o que a gente achar é louco, né? f de x com g de x. Isso implica o quê? Vou fazer aqui. 2x mais 3, ele vai ser igual a 4x mais 3. Então, termina de baixo. Passa o 4x por 2x menos, f de x menos 4x. E o 3 é por 2x menos, acho que você vai achar que o 3 é igual a 3. Então, tem que ter x vai ser igual a menos 3. o 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 a lista a seguir traz os horários que um trem chega a uma estação dentro de certo intervalo doze quarenta e oito doze cinquenta e seis assumindo que o trem é sempre pontual e continua funcionando ao longo do dia mesmo padrão acima qual o último horário que ele chega antes das dezoito o 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 que Q elevado a n menos 1 ele é igual a 3 elevado a 10 você vai encontrar aqui que o número de termos é 11 e n é igual a 11 bom n é 11 aí meu povo, para matar essa questão você vai logo na fórmula do termo geral, mas só tem um item que aparece o 11, vamos ver, correto e a fórmula da PG a gente divide por 2 vou fazer bem aqui a fórmula, como é que é a fórmula? professor Sn ele vai ser igual a 1, por que você vai dividir por 2? porque 3 menos 1 dá 2 Sn vai ser igual a 1 e multiplica aqui elevado a n menos 1 sobre a ralda como o que? é 3, 3 menos 1 é 2 o que vai ter? é bem é bem então aí, correto é o índice que você tem que causar ok? questão bacana lá tem que quebrar a ponta então meu médico tem que ir no cantinho pessoal e lá 34 veja P e C ponto no plano torne o ciclo de centro em tal que se encontra fora do ciclo a distância de P até o ciclo ou seja o comprimento do trajeto mais curto de P a 1 ponto que o ciclo é obtido a calculando o comprimento do ciclo tá bom tá bom C C C C C C C o correto né só tem apenas um ponto tem uma agência O que ele está imaginando Cada figura Ficou perto Para encerrar esta terceira parte É a questão 35 É o que ele fala Escreve os números x e y Sobre os versos de um triângulo A seguir Sobre os pontos médios de cada lado Escreve a soma dos números dos versos Do lado próximo Já obtemos 6 números A média de diferença desses três números é Vai dar um triângulo Bom Triângulo aqui Bora lá Ele pediu que eu escrevesse os números Vamos ver Eu vou escrever x y e z Seguir sobre os pontos médios de cada lado Triângulo escreve a soma dos números dos versos Do lado correspondente Ou seja, aqui vai ser o que? x mais y Que seria o ponto médio O ponto divide na metade y mais c x mais z A média de 6 números 2, 3, 4, 5, 6 A média aritmética desses 6 números é Então eu vou somar e dividir por 6 agora Vou somar aqui em x mais x mais y né mais o y mais o y mais z x Beleza 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 x Beleza Quando aparece 3 vezes, eu também mais 3y, mais 3y. Botando 3 evidências, ele vai simplificar com 6. Então, isso aqui vai ser x mais y mais z sobre 2. Esse será. 3x mais y mais z sobre 2. Esse aqui vai ser meio estranho, né? Então, você coloca a evidência, então, só 3x mais y mais z sobre 2. Esse é o gabarito. Esse caso, tá? Beleza? Essa aqui foi a nossa terceira parte. Questão da banca ímpar, com furo de pedra branca. Beleza? Logo, logo aqui também, no canal, vai ser a última parte. Que é a última parte. Se você ficou aqui conosco, deixe seu comentário. Esse seu vídeo foi produtivo pra você. Se você conseguiu compreender alguma coisa, se você também conseguiu compreender nada, participe também. Claro, tá bom? Obrigado por ter chegado aqui. Ajude. Esse é o nosso canal do Telegram. A gente tá na descrição do vídeo. E as nossas redes sociais passam. Um abraço. Até a próxima aula. Valeu. Eu te espero que tá bom no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.